Pessoal, mais um controle arcade que vai ser enviado hoje. Esse aqui é de Alexandre Sampaio. Esse é um 4 em 1 sem fio, com analógico. Se vocês quiserem ver esse controle funcionando com analógico, para ter uma ideia, tem vários vídeos no meu canal mostrando ele funcionando em jogos de aventura. Eu vou mostrar ele no jogo de luta aqui, porque é mais rápido, e o interessante do pessoal é que querem ver as meia-luas do comando, então no jogo de luta eu vou fazer porque é mais rápido o teste. Esse aqui tem a entrada para carregar a bateria, e o botão liga e desliga, que é para não gastar a bateria com ele ligado sem estar em uso. Você desliga, aí automaticamente a plaquinha vai estar desligada, não vai estar consumindo a bateria. Ligou, ele já vai fazer a conexão com o receptorzinho dele sem fio que vai acompanhando aqui, que é esse aqui, que é no Play 1 ou Play 2, você só vai colocar essa pecinha aqui no seu Play 1 ou no Play 2. E se for para o PC ou PS3, você vai colocar a pecinha aqui no adaptador e vai ligar via USB, que ele vai fazer a conexão, ok? Sem fio. Então eu vou fazer o teste dele agora, testar ele no jogo para o rapaz poder ver as magias funcionando as meia-luas, para você ter a noção da velocidade da micro. só tokens leves aqui, ele já faz a meia-lua, Roryuken. Pronto pessoal, vou dar uma pausa aqui agora e vou voltar com o vídeo do teste do controle, ok? Pronto pessoal, de volta aqui já com o controle funcionando. Está sem fio, está sem fio, ok? Para trás, para frente, para cima, para baixo. Aqui é a setinha também, que no jogo de luta ele é, as mesmas funções do comando aqui, ele vai funcionar aqui, para trás, para frente, para cima, para baixo. Select não funciona aqui, o mod é para desligar ou ligar a função de vibração desse controle e a pausa, né? Aqui vamos aqui, a fileira de cima é tudo soco, fraco, médio, forte, 3 socos. Chute fraco, chute médio, forte, e os 3 juntos. Pronto aqui, fazer... Eu coloco o jogo de luta, porque escolho quem, o Ryu, porque como ele precisa da meia-lua, para poder acionar a magia, os outros personagens não, Guilherme mesmo tem que ser para trás, segura 2 segundos para frente e aperta, aí não tem necessidade. Isso, qualquer comando que não seja modificado, não vai ter diferença nenhuma, porque só para trás ou para frente, se ele não estiver funcionando, é demais. A reclamação do pessoal é mais na desdiagonagem, né? Que você tem que fazer uma meia-lua, para poder o golpe sair. E muita gente fica fazendo aquele esforço e o golpe não sai. Aí como eu modifico, você pode ver que eu não faço nem esforço, aqui a magia sai. Só levezinho, não precisa fazer força nenhuma. Mesma coisa no Ryu. O diferencial desses controles são as diagonais. O vídeo é mais para demonstrar a imagem que o cliente escolheu, que ele me pediu que colocasse no desliga da justiça, eu coloquei. E para mostrar o controle funcionando, para o cliente ver que ele foi testado antes do envio, ok? Ele acompanha um cabo para carregar a bateria. E como eu disse, tem a função de desligar aqui. Se eu desligar, o controle já não vai funcionar mais. Isso vai evitar a descarga da bateria. Você liga, aí aperta, ele já faz o sincronismo automático, já com aquela pecinha que eu mostrei no início do vídeo. E ele já volta a funcionar, ok? Pessoal, para vocês que estão vendo o vídeo agora e não são inscritos, se puder ajudar o canal a ser divulgado, vocês se inscrevam, dê aquele gostei no vídeo, ok? E sempre que eu postar algum vídeo de algum outro cliente que fez a compra comigo, eu vou estar postando aqui para vocês verem a arte que o cliente escolheu, como é que ela ficou no final, ok? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!